Para os incrédulos, a natureza deu mais um recado. A cidade de São Paulo, submersa em poeira das queimadas, foi um imenso powerpoint para 20 milhões de pessoas. Foi a realidade, a realidade de uma nuvem escura, que escureceu a cidade às três horas, causou suspeita, espanto, perplexidade e, em alguns casos, até temor. E, então, a natureza resolveu, já que esse pessoal não acredita em ciência, eu vou dar uma demonstração de altíssimo nível. Estamos num experimento em curso, em Anima Nobile, onde a gente esquenta, esfria, intoxica, inunda, e vamos ver o que acontece. Médico patologista e diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo Saldiva, foi um dos palestrantes do Fórum Permanente Clima e Saúde, organizado pelo CEPAGRE da Unicamp, Faculdade de Ciências Médicas e Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. O fórum discutiu como os eventos extremos podem interferir na saúde e no bem-estar das pessoas, entendendo os eventos extremos não como catástrofes ambientais, mas como fenômenos que nós já sentimos no nosso dia a dia. São aqueles eventos que estão fora da normalidade, daquilo que a gente conhece. Então, são aquelas questões que a gente conhece no dia a dia, que a gente está extremamente exposto. E o mais conhecido, o mais que a gente fala muito nessa época agora, por exemplo, que é uma época seca, é a baixa umidade relativa do ar. Temos essa amplitude térmica, então, por exemplo, noites frias, dias quentes. Então, essa variação meteorológica, isso tem um impacto que pode se repetir mais frequentemente no futuro, que é uma consequência das mudanças climáticas. A pesquisadora Leila da Costa Ferreira, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, falou sobre como é importante valorizar os aspectos políticos e sociais na discussão dos problemas climáticos. Tanto as causas, quanto as possíveis soluções dos problemas ambientais globais, que incluem os problemas climáticos, tem uma questão científica, tem uma questão acadêmica extremamente relevante, mas ela perpassa também por uma questão política. Por exemplo, a gente não consegue pensar a questão do desmatamento, por exemplo, como estamos vivendo hoje no caso brasileiro, se a gente não pensa em políticas públicas, se a gente não pensa em implementação real das políticas ambientais, como estavam acontecendo nos últimos anos. O uso da tecnologia, especialmente a internet das coisas, foi apontado pelo palestrante Plínio Morita, como uma ferramenta para alertas sobre a poluição do ar. Um projeto que nós estamos trabalhando atualmente, na área de monitoramento de poluição, nós estamos trabalhando com a Unicef Mongólia, num sistema de alarmes de extrema poluição para evitar que crianças fiquem expostas desnecessariamente a essa poluição ambiental. E na palestra Tempos do Ambiente e do Corpo, Ajustes e Desajustes, Luiz Mena falou sobre a cronobiologia e sobre como é equivocado o uso do termo relógio biológico. Você tem dois níveis de ajuste temporal, que era o título da minha fala aqui nesse fórum. Um é o ajuste temporal do organismo com o ambiente. Esse é relativamente simples, os finais de semana, os horários de trabalho, todos são eventos ambientais que acabam sincronizando, ajustando os nossos ritmos. O que é um pouco mais oculto, menos conhecido, é a existência de um tempo interno, de uma temporização interna, que seriam relações entre órgãos, entre os órgãos do corpo. Por exemplo, entre o pâncreas e a insulina que ele produz. Se a insulina é produzida fora de fase, ou antes ou depois, essa glicose passa a ser inconveniente, levando a acordos como diabetes. o que é que a insulina é produzida. O que é que as insulina é produzida? Obrigado.